Tinha que ser ali mesmo, né? Afemaria, tinha que ser o senhorinha Pode até gritar meu corpo Magda! Nas baladais eu ronco e curto Eu sou de casa, na plaquinha ninguém tá puro Desce garrafa, resta só de barra Espuma te corre na língua e no peito das comissoras Ai, ninguém tá puro Então desce mais bombo de Dom Peiê Tipo GTA, viciado em viver Brisa nas cordas, no jaca, no raca Mas o velho piques antes de gemer Elas pedem pro cara que preste Mas eu não entendo nada como isso funciona Se envolve só com cafajete Que te come no quieto, por isso o almoço e janta Quando ela me trova é sempre aquele resumo Odeia os que socam fofo, quero que soca fundo Por isso calma o jeito do vagabundo Todo tatuado, semblante de chuva Infinito, quieto, carros velozes Boatos, bebidas, mulheres Modo igual Guilherme Baby, na noite paulista que tudo acontece Tá com o pai, vai GP trapilado No fundo ela sabe que os moleque manda Brincou, quarenta No arroba do Insta te come e diz ano E aí Guilherme, cê tá tirando com esse tal de pai Modo Cafajeste Que hora cê vai voltar, meu? Tô te esperando Modo Cafajeste Ih, chique Ó a boqueta, hein? Moriou pro seu lado, hein? Infinito, quieto, carros velozes, boatos, bebidas, mulheres Modo Cafajeste Bem-vindo à noite paulista onde tudo acontece Infinito, quieto, carros velozes, boatos, bebidas, mulheres Modo Cafajeste Bem-vindo à noite paulista onde tudo acontece Ave Maria, tinha que ser o Júria Que hora cê vai voltar, meu? Tô te esperando